Incrua nos seus áudios, seus piltro. Incruí. Áudio de inferno. Dobrando caixa aqui, Bissou. Calma aí rapidinho. Ih, mano. Ganhei um robozinho. Ganhei um robozinho e pica aqui, Bissou. Ganhei a roboinha aí. Como é que é o nome dessa mulher que eu jogo, tu sabe? A diva. Do robozinho lá, é a diva. Ou é a Tracy ou é a diva. A diva fica no robô. Então é no robô mesmo. Então é a diva. Ih, ganhei um bagulho, uma coisa nova aqui da Tracy. Não, a Tracy é mó lixo, velho. Odeia a Tracy, velho. Esse macacão que é mó bote, né? É legal, tá pra cair, velho. Bora, pessoal. Bora, pessoal. Vou puxar aqui, hein. Vai. Puxando, hein, pessoal. O que você falou desse negócio de futebol aí, ô... É o Lucioball, é um novo modo. Só que é pai, é pra cacete. Lucioball? Não tô vendo essa porra aqui, não. Vamos lá. Puxei. Viajando para Dourado. Eita. Tamo indo pro prateado, hein, pessoal. Eita, porra, hein. É mexicano, Dourado. Eita, eu vou de quê? Não sei o nomezinho da mulher que eu jogo. Buscando, tá buscando ainda. Buscando partida enquanto está em confronto. É diva, é diva, é diva que eu jogo. É diva, então, não falei. Absoluta, é um, tu. Eu jogo pra ganhar. Porque eu sou linda. Abracal, abrindo o atleta. Abram, abrindo a luta. Abram, abrindo o atleta. Olha eu aqui, cuzão. Show o set. Ah, moleque. Cadê tu, cadê tu? Eu quero ver a diva. Cadê a diva? Hum, tá de mulherzinha também. É um bozo. Que gostei desse rapo de cavalo, hein, Bissô. Oi pessoal, oi pessoal Ai caralho, fomos para onde o Igor adora Será que esse mapa é bom? Nunca vi alguém jogando nele Eu vou jogar de buceta, ouro, riso Caralho, já foi para outro lugar, mano, que bosta Ô ser humaninho, entra logo nesta bosta Ô pessoal, já foi, ó, já foi, ó, já foi México, já foi Nepal, já foi Alemanha Vou botar a minha diva de novo, se essa porra não for, vou ficar porra Não, não vou de diva não, velho Não, vou de diva que eu sou diva Não vou de diva não, mano Pô, mano, dá para jogar seis no mesmo time, o Bissu É seis, sim, é seis Esse aqui é o verdadeiro reboucinho de seis Vamos lá matar os caras logo, o Bissu, vamos lá, vamos lá Cadê vocês? Ale, calma aí, a diva é muito rápida Ale, eu vou te dar, eu tô te dando motivo Diva, pronta para o combate Ó, olha para trás, me vê Tem uns NA para trás de a gente Ah, moleque, tá de rango Por onde que eles vão sair? Aprende a dar volta, ó, vou dar volta no objetivo aqui para defender Aprende, ó, ó, aprende Uhuuu Ó, fio, ó, alei, 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 alei Olha eu aqui, ó, vou ficar aqui nessa casinha aqui, ó Tá boa Andei, sai daqui Ah, não, vou te dar, vai, fica paradinho Fica paradinho, fica paradinho Fica paradinho Os inimigos estão vindo, tem que ficar aqui para defender Eu não sei por onde que eles vão vir ou além Mano, senta o dedo Mano, tá, esse pessoal tem até hoje Tem porra nenhuma ali, ali Tá errado Ai, tá ali Meio um monte de cara Ih, matei o Lúcio já Matei o Lúcio Eu tenho um Ah, não Vai contando Toma aí, toma aí, McTree Ô, Gordox Toma aí, McTree Ô, Gordox aqui, pessoal Matei Matei o McTree Bora Bora Ai, Tracer Ah, Tracer me matou Ah, não tô nem não Não quero saber como é que a coisa me matou não Tô de Ripper Porra, tá dando ruim, tá dando ruim Torrou tono aí Tomei, pessoal Calma aí Ah, já tomou? Pô, aí não vale, hein, aí não vale É, dislike H1 não fecha nem pra poder Curar nós É irritante Pô, mano, eu tô de Ripper Eu tava de Ranzo, matei dois de Ranzo Ah, viado por você Mano, cada um joga aquilo que gosta, meu parceiro Mas eu quero falar Pô, ajuda aqui, pessoal Matei um Ah, fica aqui Tum, tum, tum Tum, tum Tum, tum Tum, tum Ai, Bisu Bisu Você tá de jeito Proterge lá o objetivo, pessoal Ó, Bisu Os caras não vão passar por trás, não Quanto você matou o IH1? Pressiona a VEC, hein Ah, que irritante Matei dois Dois Isso, ajuda Agora eu vou apoiar Falei Os caras tão me fechando, tipo, muito Eu não sei jogar com nenhum Cara, ainda não Cadê minha sua, mano? Você nem fala nada, mano Parar Eu vou falar o que, porra? Isso que eu falei Estão aqui Estão aqui Estão aqui Opa, o cara criou minha frente, pessoal Calma aí Resumo Tá contando Filho da puta Eu vi mais um Ah, mano Que isso, véi Já morri Já Tá foda Vou com o ar O personagem Que eu vou jogar Puta porra O cara aqui comigo, ajuda Não, pô Tá cheio de espaço vazio Tá cheio de espaço vazio aqui Ai, vai nerfar Vai nerfar Ah, tomei merda Quem tá falando, gente? Ah, convidei o grupo pra jogar Pronto, melhor Caralho, na moral, mano Tomar no rabo, véi Vába, meu amor Mais tarde Mais tarde Fala igual o dengue Mais tarde É H1, não Denk Pô, que os caras estão levando a porra do carrinho, véi Ajuda aqui, ajuda aqui, Bissu Ajuda aqui, ó Os caras estão Olha o cara lá, véi Cadê ele? Mesmo time Não Mesmo time Ah, mano Esses caras não morrem, na moral Tira de mim, né? Tô quase com o ult, hein? Morre, filha da puta Pô, véi Essa diva não morre, mano Eu já morri um monte de vez Mano, não deixa abrir isso daqui, véi Porra, tô tomando de traga Tô tomando de onde, mano? Tá com o cara aqui, mano Desculpa aí, capitão Vamos ver, puto Vamos ver, puto Vamos ver, puto Vamos ver É, H1, não H1 volta H1 volta H1 volta H1 volta Vai, pô, 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 pô Pô, 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 pô Vai, pô, pô, pô Vamos ver Vamos ver Ah, mano Ah, mano Vai, pra ir, você me matou na coronhada, véi Me invadiram, me invadiram agora eu vou dar suas portas defende lá o objetivo pessoal calma que agora eu tô de uma arte não tá cheio meu irmão deixei pra tu ir vai vai todo mundo vem vem bora 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 aí nervou fudeu porra sete de vida mano esse tracy velho ela tá me tirando cheio vai pra porra esse jogo vai pra porra mano jogo bosta e quem jantou e a carga estressante é pior é mais estressante e ganhamos cá chegaram no ponto velho é mata mata para ali pessoal sai daqui gang puta que pariu mano tá foda não tem um personagem eu não acho que eu consegui jogar de boa né nem um reaper olha não Ah, nerfou, puta que pariu, mano, a diva nerfou, velho, sim, acho que sim, né, ah, a gente vai perder, Ah, perdemos, perdemos? Que bosta, mano, pode ser matou aí, pessoal, qual o pessoal aí matou? Eu matei bosta nenhuma, nós matei 11, ah, Tracy, quer ver que é, ah, não, a diva, quer ver que é, ah, essa aí é a diva, não é? Ah, foi da puta me matando, Ah, tem grande, ah, um matou geral, ó, aviso rolando, ah, matou dois, excelente ganhei meus parabéns ganhei uma caixa de ontem é só um pouquinho da carreira só na faculdade lá e acaba. Deixa eu abrir uma caixinha aqui. Tá legal, tá legal o jogo. Aê, isso. Esse mapa é bom. Tomara que continue aqui. Hanamura. Hanamura. Eu queria que caísse no... Nepal. Vou jogar no McRiv. McRiv, McRiv, que eu não joguei. Porque eu sou diva. Eu jogo pra ganhar. Eu também. Que ranço, isso daqui é McRiv. Eita, prego. Tem maluco aqui, mano. Já estão aqui, já. Já estão aqui. Não sei. Não está valendo aí, não. Relaxa. Olha esse filho da puta. Tem um forno aqui. Olha isso daqui. Eu morrei, calma. A gente não está valendo. Ali. Eu não vi. Ali está de diva. Lá na puta que pariu. Do lado do Bisu aqui, cara. Está falando o quê? Aê. Olha só. Olha esse poder aqui. Eita, imã da rapida. Está aí o ilusionista aqui e o Bisu. O que é que ele serve? Cadê os caras, cadê os caras, cadê os caras, cadê os caras? Não sei. Aqui é bom que você não precise me preocupar com o carregamento. Ainda está entrando o nego lá. Caraca, já está vindo com o 4. Vamos vadir esses filhos das putas. Vamos vadir esses caras. Olha aqui. Olha, olha, olha. Olha, olha. Aê, vai destruir. Vamos vadir esses trouxas. Eu estou... Tirando ele tudo, pessoal. Vai, vai, pei, 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 pei. Quem está jogando de Ripper? Ilusionista? Ah. O Bisu está aqui. Fala, Bisu. Eita, porra, Bisu. O Gordog. Já está rolando porrada hoje já. Toma, Gordog. Mato, mato. O Zenyatta, matei. A diva ali, a diva ali. Toma essa balinha. Matei a outra diva. Matei a outra diva. Matei. Nossa. Caraca. O bichinho só me deu um. Agora eu vou mostrar como se vai. Ah, tá. Ele já estava voando. Ele está quase liberando o poder. Nossa, eu fiquei lá na casa do Carvalho, lá no Zenygo, mano. Ai, eu sou linda demais para morrer. Eu sou linda demais. Ah, vai para a porra. Ih, foi para a fase do Igor. O que é a fase do Igor, aí? Nepal. É, é. É um país. Vai dizer que você não gosta. Vai dizer que você não gosta. Ah, Lely, ele está pegando aquelas minas cabeludas lá que vocês botaram lá no grupo. Você viu, minas? Show de bola, mano. Pegador, mano. Pegador, viado. Pronto, para a batalha. Eu sou o Mc Cream, meu. Vou matar todo mundo. Tem que ter mais cabeludo que o meu, mano. Eu só sou para ganhar. Ih, gente, vai ter que ficar aqui. Cadê a sexta? Vou fazer sexta, ó. Fazer sexta, ó. Tem como fazer sexta. Raspa feita para viado, mano. Deixa eu ver o moleque que vocês estão. Explosionista. Explosionista. Está de arteiro. Vai, vamos tentar fazer. O Bissu está com um taco estrelinha. Ele tira da bunda, né, Bissu? Essas estrelinhas, né? Ele guarda tudo na bunda. Não, ele guarda no braço, velho. Ele não é de bunda, não. Como é que bota essa porra aí no... A G1 está de quê, G1? Eu estou de McCree. Bora, pessoal. Calma aí, gente. Eu estou aqui, não dá para correr, não. Já estou aqui. Já estou sentando o dedo. Estou nem aí, parceiro. Já foi um. Já morreu. Ah, não, matou. Já foi um. A Diva está atrás de vocês. A Diva está atrás de vocês. Já foi dois. Cadê a Diva piranha? A Diva vai ser terceira. Terceira, Diva. Boa. Opa, ah, tomei, tomei. Porra, tomei. Porra, tomei. Mas que pariu esse boneco de bosta? Eita, matei. Eita, tomei bonito para o R.I.P. Vou botar aqui. Sou faraó, sou faraó. Porra, é essa, Bissu? Ai. Cuidado do R.I.P. R.I.P. Olha ali. Vai, meei, meei, meei. Pelo menos, pelo menos. Matei. Levei um. Levei um. Ah, é isso. Vadi essa porra. Estou todo jogo. Vai ter para nervar, noob. Ai, 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 ai. Ai, ai. Ah, mano. Tô caindo sozinho, bagulho. Tinha, pessoal. Tô me fodido, viu? Sozinho. Eu moro toda hora, velho. Porque eu sou linda. Eu sou macaco louco. Então vai, macaco louco. Então vai, macaco louco. O que é? Ele é da puta, mano. Cadê esse cara aqui, pessoal? Ah, o cara tava com... Ele tá com o poder... Ah, você vai da puta? Vai da puta, velho. Morreu pra minha bonequinha também, pessoal. Mano, tá foda. Os caras já estão com 71. Entra... Entra todo mundo. Entra todo mundo. Tem dois churringos aqui, pessoal. Morri. Nossa, eu tomei na bunda agora. Tô 5 barra 3. Então comei, cara. Toma, gang. Toma, gang. Ai, Reaper. 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 Ah, mano. Reaper é o topo, velho. Caralho. Cuidado, gente. Ali, levou um martelão ali, velho. Nossa. Tipo, o que eu... O objetivo falhou. Tira, 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 tira. Mano, o objetivo já... Nossa, a gente vai ter que ganhar outra. Outra é defesa, hein. Matou ninguém, sério? Tira, matei só 7 também, pô. Só 7, né? Pessoal, vamos com sangue nos olhos. Vamos com sangue nos olhos, pessoal. O cara que foi ali, mano. Olha isso. Como pincha? Botei ela lá. Olha lá, eu pinchei também lá. Como é pincha? 4. Para cima. Direcionar para cima. Aí. O meu pijalinho... Era um palha. Vou avar de todo mundo junto. Olha, já tem nego lá. Eu já estou até vendo. Eu vou pegar o Widowmaker depois. Eu uso a canina da... Toma, 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 toma. Toma, toma. Toma, toma. Vai, Lúcio. Ah, a Diva tá aqui, Diva tá aqui. Diva, Diva, Diva. Diva, Diva. Mano, que... Caraca, véi. Essa Diva não morre, mano. A Diva aqui, pessoal. Olha, a Diva conta a Diva. Nossa, a Diva. Puta. Se quiser fechar na RCR lá, é só falar, pô. Eu tô dentro. Após de quem, meu Deus? Não, o Bud é criança, tem paciência para jogar. Não tem paciência para jogar essas porra, não. Mas ele é, pô. Então, ele tem paciência, eu não tenho, não. Olha lá, o cara é do lado. O cara é do lado. Vai tomar no cu, porra. Croto, o bicho de croto de minha área. Vou pegar geral por trás, pessoal. Vem. Aí que você começa onde? Vem, vem, me segue aqui, pessoal. Me segue aqui, pessoal. E não dá pra correr. Vai ser você. Um foi, um foi. Toma aí, toma aí. Caraca, mano. É muito croto esse jogo mesmo, tá absurdo. E volta. Vem que onde eu tô, pessoal. Vem que onde eu tô, eu tô pegando e girar pra choca. Vem, Diva. Vem, Diva, filha da puta. Quero você, Diva. Esse cara me achando aqui, mas que é Diva? Porra! Ah, saiu a porra do robô e me matou. Ah, como é que pôde, velho? A bicha tem duas vidas. Ah, vai tomar no cu, velho. Não, não morreram um? É da puta. Tinha que mear essa porra, velho. Tá muito ladrônca nesse jogo. Eita, tomei? Tá, tipo, nada a ver. A bicha tem duas vidas. Você tem uma só. Bora, Bicha. Que legal. Quem tem duas vidas, mano? A Diva? A Diva. Ela sai do robô pra te matar? Que que adianta? É, eu tô fazendo isso em geral aqui, filho. Já matei nove assim. Olha, velho. É a arte do em tudo. É a arte do em tudo. Ela, saiu ela. Pega, 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 pega. Pega a puta. Mora, tem que trombar. Matei uma. Toma, filha da puta. Headshot do caralho. Cadê a minha frente? Eu vou pegar aquela puta. O Bissu, dá a volta e pega por trás. Porra, tá todo mundo lá, velho. Pega a volta. Ah, acabou, porra. Acabou. Já foi. Caralho, mano. Que merda, filha da puta. Pegou quantos, Bissu? Peguei nove. Deixa eu ver aqui. Peguei seis. Fiquei negativo ainda. Primeira vez que eu fico negativo. Ah, eu fiquei nojo. Quer ver quem me matou? Tenho certeza quem me matou. Ah, o Bissu, eu. Ah, matou. Olha isso. Que mentira das burras. Matou mais ainda. Botar no nosso time, né, pessoal? Óbvio. É, Fico. Vocês querem lá ir para o R6, pessoal? Eu vou jogar mais uma partidinha aqui. É, pessoal. Que se quiser jogar outra... Peguei mais uma partidinha. Outro jogo. Eu vou sair do grupo e me chamou. Porque é o R6. Valeu. Quer ir lá no R6, fechar quatro? Pode jogar uma rankingzinha, pessoal? Quatro? Vamos lá, mano. Vamos lá, então. Vou sair aqui. Vai para o YouTube. Tu tá ficando famoso, meu irmão. Dá um oi para ação, pessoal de fã. Ele não inclui o áudio, pô. O áudio dele não saiu. Ah, que pena, né? Vai tomar no cu, então. E aí Se inscreva. E aí Tchau.